Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim para quem gosta Hoje eu tirei um tempinho para arrumar esse jardim aqui E eu quero mostrar para vocês o passo a passo dele, tá? Vou podar a era, está precisando de uma boa poda, tá? Eu vou podar todas essas plantas Aqui é um jardim de samambaias, tá? E eu vou mostrar para vocês o passo a passo De como que eu vou conduzir a limpeza desse jardim Por quê? Aqui eu quero dar uma dica para vocês Eu não vou poder usar enxada, não vou poder usar rastelo Por quê? Tem muitos caladios plantados aqui Inclusive esse daqui, ó, que está sendo focado Acordou agora, olha que lindo Então aqui está cheio de caladios Então eu não posso passar rastelo Vai ter que ser na mão e na vassoura E eu quero recuperar essas samambaias minhas aqui, olha Que elas deram uma, assim, uma sofrida com a geada A geada aqui foi muito forte E agora com a entrada da primavera Eu quero dar uma limpada no chão E eu quero focar nestas samambaias, ó Tá vendo? Eu quero focar nas samambaias Aqui eu tenho muita erva também, olha, brotando Essa daqui é o mastruz Tá vendo? Eu preciso, então, limpar isso daqui Com muito cuidado Com muito cuidado Eu tenho aqui também plantada a erva botão Olha, tá vendo? A erva botão Mas aqui era para ser um jardim só de samambaias Mas veio nascendo Aqui outro caladio acordando, olha lá Olha lá que fofura Tá vendo? Então por isso que na hora da limpeza Eu vou ter que tomar muito cuidado com esse jardim Então eu vou mostrar para vocês, pessoal O passo a passo da limpeza que eu vou fazer aqui Ok? Mão na terra Bom pessoal, aqui eu estou começando pela era O marido ofereceu ajuda Ele está em casa hoje E por que não aceitar, né? A gente não pode perder essa oportunidade De ter a ajuda do marido, né? Aí pessoal, com essa maquininha aqui Cortando a era, ó É rapidinho Olha lá É só pôr ela É só encostar A samambaia não, né? Essa daí eu vou podar a mão Não, porque ele só estava gravando Ah, tá Deixa eu acorrer Como eu disse, né? Vassoura e mão Porque aqui tem muitos caladios ainda em dormência Aqui já encontrei um, ó Olha lá Olha lá ele acordando Olha lá os brotinhos dele Que bonitinho Então aqui tem que ir com muito cuidado Agora eu já podei a era Estou começando com a limpeza Depois eu vou vir para a poda De todas essas plantas E aí eu quero mostrar para vocês A adubação Que eu vou usar aqui Tanto no chão Quanto folhear Eu quero passar isso para vocês Passo a passo Porque eu sei que muitas pessoas Têm dificuldade Para manter um jardim assim Então eu quero passar para vocês O passo a passo disso Tá ok? Bom pessoal Já fiz a limpeza Olha Ficou bonito Tá? Depois da limpeza Ó Eu já fiz a poda E deixei uma poda aqui Para fazer com vocês Tá? Aqui As ervas que eu Deixei Olha lá o meu escaládio Tá vendo? Meu escaládio já Olha lá Estava no meio do mato Olha lá Isso daqui pessoal Foi um descuido Uma falta de tempo mesmo De ter feito isso daqui Eu tinha que ter feito antes Tá? Agora Esse daqui Olha Eu deixei aqui Para mostrar para vocês É uma salambaia Tá? Eu tive que podar Todas elas Bem rente Ó Bem rente Porque eu tive um descuido Muito grande Com esse jardim de salambaia E infelizmente Eu tive que fazer A poda drástica Tá? E essa poda drástica Que as pessoas Às vezes Você vai na casa do cliente Ela não entende A partir do momento Que você Cuida Certinho Não tem que fazer Poda drástica Mas aqui no caso Eu tive que fazer A poda drástica Ó Essas hastes aqui Olha Não adianta deixar ela aqui Porque ela só vai sugar A energia da planta Impedindo que venha Novas É... Brotações dela Então Ó Eu vou ter que Ó Ó Simplesmente Ó Tirar Elas daqui Tá vendo? E vou deixar ela assim Ó Só com essas ponteiras aqui Curtinha Pra que venha A nova floração dela Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês A adubação Que eu vou fazer nela Vou ter que dar um gás De adubação nela Pelo O tempo Avançado Né? Como eu falo sempre Na jardinagem É... Não há milagres Tá? É... Tem que ter o tempo Delas mesmo Só Que infelizmente Eu me descuidei um pouco aqui E eu tive que fazer Essa poda drástica Drástica Nas samambaias aqui Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês A adubação que eu vou fazer Bom pessoal Aqui Como só tem folhagem Tá? Ó Aqui nesse canteiro Só tem folhagem Eu vou dar um gás nela Com esterco bovino Tá? Eu vou pôr camadas Generosas Nesse canteiro Porque eu quero dar uma Turbinada aqui Nesse canteiro Então Ó Eu vou pôr mesmo Sem dó Sem dó Todo Esterco bovino Esse esterco aqui Olha Ele já está Curtido Quando eu levo pra casa do cliente Eu peneiro Porque eu acho feio Essa grosseria Né? Do esterco na casa No jardim dos clientes Mas é que em casa Eu deixo Assim mesmo Olha Tá vendo? Ele tá Bem curtido E eu vou dar uma camada Generosa Desse esterco Em todo Esse Esse canteiro Esse jardim aqui Bom pessoal Depois da camada Generosa Que eu dei aqui De esterco de gado Nesse jardim Eu tô encantada Com meus Caladio Acordando Olha esse aqui Já acordou Com uma fluorescência Olha esse daqui Olha lá Bom pessoal Depois disso daqui É Como eu deixei aqui Esse canteiro Sofrer um pouco E ele tá Precisando mesmo De adubação Com essa Poda drástica Que eu fiz Eu vou dar um gás Aqui também Nesse jardim De, ó NPK Eu vou dar um gás aqui Do NPK Ó 10, 10, 10 Por que eu vou fazer isso? Bom Primeiro de tudo Uma dica Procure conhecer O seu jardim O espaço Que você quer cuidar Tá? Esse espaço O meu aqui Só tem folhagem E como eu deixei Ele Abandonado Um pouquinho Eu tive que fazer Uma poda drástica Nele agora Né? Então pessoal Além Do esterco bovino Eu vou pôr Ó O NPK 10, 10, 10 Ó Tem uma medida aqui Ó Eu já abri Eu já abri uma vala A medida Dessa daqui Tá? Que eu uso um copinho Olha Eu já abri uma valinha aqui No final do canteiro Ó Do jardim Aqui Eu vou pôr Ó Coloquei muito Tá vendo? Ó Uma camada leve Não vou colocar Uma camada generosa Tá? É só pra dar Um up Um gás A mais Nesse jardim Tá? Porque ele vai precisar Agora Uma coisa que eu falo Cada um tem que conhecer A sua adubação É O local que ela está Primeiro você faz uma Análise do local E o que você vai fazer Tá ok? É Outra dica que eu deixo aqui Do NPK Sempre que vocês forem Adubar com o NPK Vocês fazem Uma vala E depois ó Puxa a terra por cima Por quê? Porque o NPK É Veneno Pros pássaros E aqui Toda vez Que a gente faz Uma limpeza Corta grama Ou limpa O jardim Eles veem Que é uma benção Né? Então eu não quero Matar os bichinhos De jeito nenhum Então eu vou Abrir uma vala Pequenininha Ó Só pra Enterrar O NPK E A última adubação Eu vou passar pra vocês Ó Ó pessoal Mais aqui né Puxar quieto pra terra Ó Atampar bem O NPK ó E Vamos pra próxima adubação Bom pessoal Aqui eu vou entrar então Nesse jardim agora Com a última Também Vamos falar assim A adubação É a pimenta Por que que eu uso pimenta? Muitos devem estar perguntando E eu vou explicar o porquê Por quê? Esse canteiro aqui Esse canteiro aqui Especial Que é de folhagem Samambaia E tem as ervas Também tem muito escaládio Tá? E como eu dei Um gás Aqui Bom De adubo De nitrogênio Que é o esterco Bovino A tendência Aqui É ter muita Minhoca E as minhoca Não é bom Pros caládio Por quê? O excesso de minhoca Num canteiro como esse É... Come Os bubos E eu já perdi Muito caládio Aqui No meu espaço Jardim Pra quem gosta Por causa de minhoca E eu venho usando Essa técnica Já fazem Dois anos E tá dando Resultado Esse Esse jardim Aqui mesmo Que eu tô fazendo Agora É... Eu tenho Caládio aqui Há muito tempo E eu uso Essa técnica Da pimenta Tá? Que que eu faço Eu abro a pimenta Ó Com semente Tudo E vou jogando Elas Espaçadamente A pimenta Ela Simplesmente Não deixa Vim Aquele excesso De minhoca Que O nitrogênio E a terra Bem adubada É... Traria Como a composteira É... Pra quem não sabe A composteira Ela não pode Ter pimenta Ela não pode Ter casca De cebola Ela não pode Ter casca De alho Porque Não dá Minhoca Na composteira E a minha Composteira Eu quero Minhoca Porque Eu tenho Outras plantas Aqui Tipo Coleus E eu uso A terra Da composteira Esse Cantinho Meu aqui Em especial Eu não uso Terra de composteira E Enriqueço Mais ainda Com As pimentas Eu... Se vocês aí Usam alguma coisa E dá certo Deixe aqui nos comentários Se você já usa pimenta Pra esse fim É... Também Deixe aqui Porque Além das pimentas Agir Como Inibidor de Vim As minhocas Ela também Ajuda Como Bactericida Ela ajuda A combater As pragas Que Atrai Esse Esterco De galinha De... De galinha Não De gado Que eu coloquei aqui Então pessoal Ela também Ajuda Em segundo plano Na adubação Tá? Caramujo Eu tinha muito caramujo Nesse espaço aqui Depois que eu comecei A usar as pimentas Sumiu tudo Então É uma dica Que eu deixo aqui Se vocês Quiserem Fazer o teste Aí Usar a pimenta Depois deixa aqui Nos comentários Pra mim Se usou Se deu certo Tá ok? E agora Eu vou pôr As pimentas Então Aqui Ó Deixa eu colocar A pimenta Ó Em toda a extensão Dele Ó Tá vendo? Ó Joguei assim Aleatoriamente Ó Toda a extensão Dele Tá vendo? E Aguardar aí A floração Dos caládio O encanto Das samambaias As minhas As minhas ervas Que estão plantadas Por aqui E espero ter ajudado Aí vocês Com alguma dica Aqui Deixem nos comentários Ok? E Daqui Uma semana Daqui Dez dias Mais ou menos Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês O resultado De tudo isso daqui Ok? Pessoal Até o próximo vídeo